É, mano, eu tenho que confessar pra vocês que eu tô com um pouco de vergonha de tá vindo trazer esse vídeo, tá? Mas tem um motivo específico e eu vou explicar ali pra você. Só que antes de tudo, já deixa aquele like. Mano, se você gosta dos vídeos aqui de BloxFoot, deixa o likezão, ativa a notificação e vamos dar. Meus amigos, o negócio é o seguinte, cara. Antes de tudo, eu tô aqui com o Nicolas, tá? Se inscrevam no canal do Nicolas. E é o seguinte, essa daqui é minha conta principal, tá? Hoje, em paralelo, a gente tem uma série aí onde eu jogo com o Nicolas, que é rei piratas. Onde a gente meio que tá fazendo uma disputa pra ver quem vai ser o rei dos piratas. Mas essa minha conta aqui, tipo assim, eu já sou level máximo. Eu já tenho muitos haki, coloração de haki desbloqueada. Eu já tenho muitos itens, já tenho muitas coisas. E até algumas frutas compradas com Robux. E, cara, é o seguinte. Existem algumas coisas que eu ainda não fiz. Até porque, por uma delas, por preguiça. Vamos colocar o empecilho preguiça. Mas não digo que é 100% preguiça. Porque é o seguinte. Conforme o tempo foi passando, conforme as coisas foram acontecendo, eu uso todos os Robux. Todos os Robux que eu consigo, eu uso na minha própria conta. Então, tipo assim, essa aqui é a minha conta. E é com ela que, tipo assim, é nela que eu coloco os Robux, tá bom? E, basicamente, todos os Robux que eu tinha, eu acabei gastando com outras pessoas. Dentre elas, o Nicolas, eu mesmo e a Laura. E, tipo assim, já faz um tempo que eu queria fazer algumas coisas que eu precisava fazer aqui, só que eu precisava de fragmento. E logo também tá lançando as novas frutas e eu não tenho nada de fragmento. Eu tenho 2.545. Eu fiquei todo esse tempo atrás de uma Buda e eu não consegui. Por isso que entra a preguiça. Porque eu não entrava todos os dias. Eu entrava em horários aleatórios, até porque eu tenho 6 milhões de money e daria pra gente pegar muita fruta. Só que, basicamente, eu não fiz isso. E eu também fiquei um pouco, assim, desatualizado da questão do que tava acontecendo na loja. Porque, pra quem não sabe, de tempos em tempos, a nossa loja aqui, ela atualiza e você pode vir comprar as frutas que estão disponíveis. E como vocês podem ver, cara, eu não tenho que opção de, tipo assim, de equipar a Buda. Já, por exemplo, a Venom, que é uma fruta que eu tenho. A Shadow. Eu acho que eu tenho outras. Não sei. Tem a Revive. Enfim, essas eu já posso equipar. Então, tipo assim, elas já são, por exemplo, se eu quiser pegar a Venom aqui, ó, pronto. A Venom já é minha e tudo tranquilo. E por isso, eu acabei deixando a Buda de lado. Ué, por que tem uma mola aqui em cima da mesa? Etaquei. E por isso, mano, agora que o Nicolas tá mais forte, agora que eu tô um pouquinho mais forte, eu posso correr atrás dos meus objetivos. que é poder, finalmente, fazer a minha ride do jeito que eu sempre quis. Eu só não sei se eu vou conseguir, eu e o Nicolas, solar uma ride, sendo que, tipo assim, ok, eu tô levando 2100, tô bem mais forte que o Nicolas, mas o Nicolas, ele não tá tão forte assim. Mas a gente tentou fazer uma ride, se eu não vi de hoje, das 9 horas, se você não viu, vai lá ver, mano. Dá aquela olhadinha marota. E era melhor eu ter pegado um barco, porque a gente é mais rápido. Eu vou voando, sou desumilde. Então vai. Ah, eu também vou, é que eu não quero te humilhar no meu voo. Ah, tá certo, então. Essa daí da avena é desbloqueada? O quê? Esse voo dela? Não, se desbloqueia é quando você pega coisa de 50. Todos os voos você precisa upar um pouco. Ah, sim. Mas, tipo, vai que o voo dela tem que só voar se você liberar. Despertar. Não, 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 não. Ela não precisa despertar, não. Entendi sua pergunta. Bom, e basicamente é isso. Agora eu não sei se eu e o Nicolas a gente consegue solar uma ride, porque se a gente conseguir solar uma ride... Tipo assim, se eu tivesse a Buda, eu já teria ido solo e, mano, até pro Nicolas seria muito bom, porque ele ganharia fragmentos e, tipo assim, né, mano? Fragmentos. Ó, eu fui buscar o barco e ainda cheguei primeiro que tu. Primeiro de... Ah, mas olha o seu barco também. É o Nanabolt. Você quer um barquinho? Não, meu Nanabolt. Fiquei triste agora. Faz parte, faz parte. E acabou que, tipo assim, agora eu não sei se a gente... Você acha que a gente consegue, Nicolas? Consegue, muito fácil. Aham. A gente piscou e terminou. Ele falou isso quando a gente foi com o outro lá e não conseguiu, né, Nicolas? Ah, mas o outro tava um pouquinho complicado, mas daqui tá fácil. Ó, eu já vou subir lá primeiro que tu, hein? Aproveita e compra. Não, mas eu vou comprar com a fruta que você deixou dropada ali. Ah, dá pra comprar qualquer fruta, hein? Dá, qualquer fruta. Qualquer fruta vale, tipo assim, um preço ali. Ah, dessa eu não sabia. Ué, não sabia? Eu sempre te falei, ô pé rapado? Não, mas pra mim era algo, tipo... Tem algumas específicas. Não, não, é que você não vai usar uma dragon assim pra desperdiçar aqui, não, né? A não ser que você seja muito é doido. E se eu for muito é doido? Muito é doido. Não, ainda é muito é doido, não. É muito anta. Muito anta. Muito anta. Bom, eu quero ver se eu vou... Nossa, pior que eu tô, tipo assim, com um item que não vai me ajudar em nada. Eu tô com o chapéu e esse chapéu, ele é... E ele é, como eu posso explicar, ele é pra espadachim. Ué, mas você tem uma espada aí na sua cintura. Mas eu não tenho ponto em espada. Aí complica, né, Joãozinho? Ah, vou ficar reclamando agora. Não é reclamando. Aí quando você trabalha, vocês avisam que eu vou lá e começo a bater pelas coxas. Trabalho na equipe. Hehe. Vamos lá. O bom que nesse formato aqui de... De dragão eles não me acertam. O problema de eu soltar essa fumaça é que a gente não enxerga nada. E que eu saia voando. Aí atrás. Não, mas pelo menos já ajuda, né? Ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. É, já vai acabar meu estado... De transformação. Cara, é, eu acho que essa é a primeira vez que eu venho com uma cavernon num... Uma raide? Uma raide? Tá. Eu ainda tanco bem, porque eu tenho o Sharkman. Eu ainda consigo usar... Você tem que usar as suas habilidades do Sharkman pra não tomar tanto dano, viu? Eu tô usando, mas eu uso mais quando eu vou bater. Pronto, pode bater. Aí, ó. Dessa vez... Mano, eu não vou nem falar. Gente, vão lá e vejam o fiasco que foi eu e o Nicolas tentando passar isso aqui. Foi uma humilhação. Foi, uma humilhação 100% total. Tem quanto de vida você? Eu tenho 10.595. Ah, você tanca tranquilo. Não, não é bem assim não, meu filho. É bem assim sim. Não, antes, imagina que antes o level máximo pra gente vir aqui era 1.450. Antes era difícil eu passar uma ride, viu? Antes não é hoje. E hoje não é o anterior. Ah, mas eu só tô te contando, velho. Eu sei, eu sei. Ui, vou correr, viu? Pode correr. Então, como posso dizer? Tocou um pouquinho de vida. Não, pode ficar tranquilo. Eu ainda tanco bastante aqui. Se você quiser ir pra água, se rir lá, pode ir. Dá pra eu ficar de longe só atacando o poderzinho. Então fique. Vou me transformar. Transformou. Nossa, eu vou pra água, João. Vim pra água sem dó, tô nem aí. Eu tô com... Tô levando muito dano. Eu tô com caquinho de vida. Também tô. Quando tiver com 2.500 eu vou ajudar. Até lá só dó. Fica tranquilo, fica tranquilo. Pronto, ó. Foi. Ativei. Toma. Eu não sei onde... Ah, tem cara aqui, ó. Foi. Deu tudo certo, deu tudo certo. Pode ficar tranquilo. Cara, eu vou nadando, Nicolas. Que é pra eu recuperar minha vida mais rápido. Não, agora a gente recupera mais rápido ou não? Uai, lógico. Eu sempre te falei isso. Isso daí eu não lembro não, perdão. Gente, o Nicolas, ele não lembra nada que eu ensino pra ele. Tipo assim, eu sinto que eu tô ensinando toda a toa. É bom que isso acontece, porque daí depois quando eu ganhar, eu me tornar o rei dos piratas, eu não quero chororô. E se for só uma estratégia pra eu te enganar? Estratégia pra te enganar? Você não tem que ir o suficiente pra pensar numa estratégia dessa, não. Eu acabei de pensar, ué. Não, mas você acabou de pensar porque eu cogitei nisso. Ah, João. Me ajude até ajudar. Ah, mas você tá me ajudando o quê? É, não sei. Que eu vou derrotar esse aí atrás, ó. Aí. Nossa, eu só tomei sequência de golpes aqui. Eita. Eita, Joãozinho. Corre, tô nem aí. Fiquei sem vida mesmo, eu meti o pé. Não, vaza aí, mete o doido. É que tipo assim, mano. A fruta que eu tô, ela não é a melhor pra ir, Raid, entendeu? Tipo assim, por isso que eu queria a Buda. Toma. A Buda seria bem mais fácil, é? Nossa, a Buda é o solo. A Buda é o solo, Raid. Dá pra fazer sozinho, né? A Buda é o solo. Sozinho, sozinho. Não, tipo assim, iria com tu porque daí seria mais fácil. Obviamente ter uma ajuda aqui ajuda muito. Ué, apareceu um negócio aqui em cima, ó. Um boss ali. Não, aparece aqui, aqui aparece. Mas eu tô com pouca vida ainda. Então corre. Só tô dando suporte. Toma, seu fi feio. Feio, horroroso. Gambá fedido. Não enxerga mais nada. É ruim isso daqui, senhor Haki, da observação, mano. Foi. Mas no PVP ela deve ser boa, né? Ah, no PVP? Eu ainda... Olha, vou te dizer bem a verdade. Eu não testei. Ah, onde a nossa testa? Eu ainda não testei, mas eu sei que ela é forte. Esse daqui é a penúltima ilha, né? É. Simbora. Já vou chegar com o bando. Já vai chegar com o bando? Com o bando, ó. Nossa, já não tá peitando mais, João. Pior que juntou três aqui, viu? Toma cuidado aí. Aqui também juntou três. Ai, mas você tem vida. Ué, você também tem. Ou vai dizer que você é um boneco de Olinda? E se eu for? Ah, e se você não souber? Você não tem vida, porque boneco não tem vida. Então. Não tenho vida, então. Você sempre namorou com... Morou com boneco. Não, conviveu com boneco. Namorou? O quê? Eu confundi, João. Confundi, confundi. Ó, você não veio com esses papos aí não, hein? Era pra ser conviveu. Aí eu pensei, morou. Aí veio o namorou. Eu tô vendo. Tá tudo bem doido. É a raid de ontem que fez eu ficar doido. Ah, a raid fez você ficar doido. É claro. Ó, João, juntou dois bosses aqui. Eu não vou conseguir tretar, não. Tô metendo pé. Não tem nenhum boss, José. É, boss é porque eles são mais fortes. Não, esses aí é os tanques. Então, os tanques juntou dois aí, ó. Cara, eu não sei se foi melhor eu ter vindo com a Venom, se era melhor eu ter vindo com a Shadow. A Shadow não lembro não qual é, não. Pronto, pronto, ó. Nossa, a gente tá um pouco atrasado, hein? Mas dá, mas dá. Ah, dá. O negócio é a gente ganhar mil fragmentos. Se não ganhar mil fragmentos, não tá valendo a pena. Aí, você vai ter que, sei lá. Tipo assim, se você tivesse com a Buda também, seria mais fácil. Mas o problema é que você só tem uma Buda. Você precisa deixar essa daí de reserva. E eu também não vim com um estilo de luta bom. Tipo assim, poderia estar melhor. Mas será o suficiente. Nossa, o boss vai aparecer. Lascou. Transforma aí que eu vou correr. Merti o pé. Fazendo pra transformar ainda não. E ele tá com chulé. Tá difícil aí não? Ah, um pouquinho, né? Eu vou derrotando os outros por enquanto. Pode ir, pode ir. Derrota os outros aí, faz isso mesmo. Toma, filho da mãe. Não peita. Nossa, o pior que estão peitando, João. Calma, respira. Nossa, alguém entrou na minha nevoa aqui e faleceu. Poderia ter sido o boss. Não, o boss tá indo, calma. Aí. Minha tacó ainda tá indo longe. Ai. Toma, boss encardido. Cara, o boss não é tão forte assim não, visto? É, porque é o primeiro, né? Ai. Nossa, ele foi na sua direção aí. Ai. Cara, tem muito... Tem muito... Bote aqui. É. A gente já não... Desci. A gente já não pega mais os meus fragmentos. Bora pra mim tentar terminar, né? Não, terminar a gente consegue. Eu fui pra vala. Você morreu? Morri. Mentira. Veio dois pra cima de mim e me tacaram na lava. Nossa, aí vacilou, hein, Nifolas. Ai, João. Agora fiquei triste, cara. Eu não bastei ontem. Ai, ai. Matei o boss. Boa, só faltam os dois NPC agora. Os dois bot. Que foi o que me derrotaram. É um comum e um tanque. Falta um. É, eu tô no tanque agora. O último que falta. Eu tô muito triste agora, João. Ah, você vacilou um bocadinho, hein? Um bocadinho? Eu vacilei muito. Era só você ter corrido. Nossa, ele não vai me matar. Não, não matou, não. Ó, tá vendo? Você que tá level mas quase perdeu. Não, não foi isso. É que, tipo assim, eu usei o piso elétrico e ele subiu num degrau. Aí ele tava vindo na minha direção. Enquanto eu tô com o piso elétrico, eu fico usando ataque até ele me derrotar, entendeu? Pronto, acabei. Nossa, 731 de fragmento. É! Pelo menos cheguei nos 3 mil? Cheguei nos 3 mil. É, daquele jeito, né, mano? Não é o que eu esperava, não é o que eu queria. Eu ainda vou tentar buscar a Buda, né, mano? Se eu conseguir a Buda, vai ajudar pra caramba, porque eu preciso farmar fragmento na minha conta, porque logo, logo também atualizo. Enfim, mano. É isso. Vamos ir atrás dos fragmentos, que eu quero trazer um vídeo aqui mostrando uma coisa pra vocês que já faz tempo que eu deveria ter pegado. Mas, family, é isso. Eu espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos!